Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer o meu primeiro vídeo com relação ao canal, ao conserto e sucata. E eu vou explicar a vocês um pouquinho sobre o intuito dele, certo? É o seguinte, eu tô aqui na feira, chamada Feira do Vucu Vucu, aqui em Natal. E aqui é Felipe Camarão. O que é que eu vim fazer aqui? Todo domingo eu vim comprar qualquer coisa, sucata, peça, equipamento eletrônico. E o que é que eu quero mostrar pra vocês, o que pode ser reaproveitado, né? Que pode ser consertado ou que pode virar sucata de vez, certo? Então, tudo que tiver de interesse meu em relação a algum item eletrônico, eu vou tentar comprar, negociar preço e levar pra casa pra tentar ajeitar, certo? E aí eu vou mostrar pra vocês, quinta-feira, e o que eu posso comprar e o preço que eu vou comprar. E aí vocês vão ver comigo se deu conserto ou sucata, beleza? Acompanha o vídeo aí, valeu! Cabelo de essas telas, você já testou? Tá, tão acendendo tudo. Tô acendendo. Olha o rabo atrás aí pra respirar tudo, acendendo. É verdade, é verdade. Essa aqui tá só com a mancha. É, tá só com a mancha, mas tá boa. Para testar aqui, levar pra testar ali pra ver se tá boa. Me interessei naquela ali. É, o rabo aqui, tenta o cabo. O que é isso aqui? O que é que dá pra vocês? 50. 50? 50. Arraga os pneus, vai tracado. É. Estou experimentando. Você tá trazendo os documentos, viu? Habilitação tá trazada. Documento é de Natal? É de Pernambuco. Ah, sim. Não sei se vocês vão casar aí. A panela não falta não. Entrar dinheiro pra panela, compra aqui na feira. 50 real, o que? Olha, eu dou o valor isso aqui, sabe por quê? Vamos ver se isso aqui tem. É um tablet com símbolo da Microsoft, ou seja, significa que tem um sistema operacional. Não, mas esse aqui não tem. Porque eu queria que tivesse HDMI. Mas esse aqui não tem. Isso aí pode carregado nem laçando a tela aqui. Aham. Ele tá travando um pouco, né? Ah, eu queria que tivesse saído HDMI, sabe? Pra ligar em outra tela. Mas tá bom. É, olha uma plaquinha de vidro aqui. Pô, R$6,50 aqui na feira, mano. Como é que pode isso? É um novo. De quem é essa aqui, hein? É seu, amigo? Quanto é? Aí é R$40,00. 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 Marca de aberto, será? É, mas tá bem surrado. R$40,00 é muito dinheiro. É muito dinheiro pra dar errado aqui. Mas... Mas ele vende. É o menor valor isso aí? É. R$9,50 pra achar aí. Tá bom. Mas bem que eu podia botar um farolzinho no kart, né? É um farolzinho bacana. Quanto é que tá aqui, esse? Só pode estar a R$300,00. 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 Dá RELUX. Aí que tá aí, é grande demais. Tá bom. Então tá pra encontrar tudo na feira, né? É tempo completo, né? É. É tudo novinho, né? Vende tudo, mano. Show. Eu vou fazer... Investir só no seu filho. Vende bastante? Muita. Vou comprar ontem, vende muito. Que bom. Que bom. Olha que cadeira bonita. Bem novinha, velho. Quanto é que tá a cadeira aqui? Tá R$100,00. R$100,00. Tá R$0,00, né? Ela assim, sem pé mesmo? Ou por quê? As pernas estão aqui. Ah, as pernas... Ah, sim. As pernas estão aqui, ó. Oh, show. Essa motinha aqui eu acho muito bonito. E é grande. Mas a senhora acha que vai ser difícil, né? Tá bem surrada. Tá quanto a mota aí? R$50,00. R$50,00? R$50,00. 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 E restaurar também, né? Porque tá... Aham. Ela tá sujada de poeira. Não me chira não. Fica que tá o motor dela aqui. Motor dessa parte. Pode olhar que ela faz uma zoadinha pra empurrar ela. Ó. Ó. Sim, sim. Não, tudo bem. R$50,00. R$50,00. É uma medida tocando aí. É um toca-cd, é? É, é um cd. Ah, tá. É uma de aí. É um fone. É que eu atestei. E qual o preço? A coisa já usada agora. Tá com uma meia hora que eu ponho aí. Ah, você comprou foi? Tá vendendo não? É pra vender. Então qual o preço? Pra botar preço. 100 pra botar preço? É. Ah, tá. Tá bom. Bonito o som aí. Bem, pessoal. É o seguinte. Vou oferecer 20 reais naquela moto lá. Certo? Se ele quiser, bem. Se ele não quiser... Tchau. Perdeu. Vai ser um trabalho duro restaurar aquela bichinha ali. Não sei se vai ficar igual. Mas eu vou tentar. Ó lá. Voltei. Voltei, voltei. 20 reais. Você falou 25? Sim, né? Na situação que tá aí... Só saquei. Eu sei, velho. É, eu só saquei 20 reais ali. Achei que você com 20 se fechava. Tá bom? É, eu acabo não quis 20 reais não. Tá vendo? Eu não vou chorar muito não. Vai fechar no cinto, então? Depois você me dá o enxique. Tá bom. Vai pra casa a pé, velho. É. Eu quero saber como é que eu vou levar essa p*** pra casa. Valeu, obrigado. Aí, o negócio tá feio, mas... Vai lá, vamos lá. Vamos inventar um motor diferente aí e botar uma turbina nessa p***. Acho que vai ficar legal. Bem, pessoal, já estou em casa e como vocês viram, a feira tava fraca, mas a motinha eu trouxe. Paguei 20 reais na moto elétrica e vamos fazer de tudo pra restaurar ela, pra fazer funcionar, né? Nesse estado dela aqui é bem feio, bem judiado. Mas acredito que eu consigo fazer a restauração dela e deixar ela, pelo menos, um pouquinho nova. A frente dela caiu em caminho, mas foi só o eixo que soltou, nada de mais. Vamos ver se ela tem a parte interna, se ela tem o circuito interno, a placa. Se tiver, vai ser bom. Aí vai ser muito bom. Se não tiver, a gente vai ter que construir. Olha aí, pigmeu. É. Vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho, mas fica pro próximo vídeo. Acompanha aí que o vídeo da restauração da moto aí vai ser o próximo. Valeu. Acompanha aí que o vídeo da restauração da moto aí vai ser o próximo vídeo.